Música Ai cara, muito bom velho, porra! Que coisa maravilhosa Descobri um negócio magnífico ontem Eu tava fazendo show ontem em Marília, São Paulo E eu tava indo fazer turnê em São Paulo Olha que coisa louca que eu achei Fomos abastecer o carro e o carlão pra nós tocar viagem Na hora do almoço, tinha dois caras cuidando de carro Aí o cara falou, dá um dinheiro aí, bem cuidado Eu falei, vou almoçar e dou o dinheiro A moça achou as carinhas, saí, tô fumando um cigarro Aí o cara, ô, dá uma ajuda aí, irmão Dei cinco pila pro cara Tinha dois guardadores de carro Eu achei o negócio muito, muito foda Que um chegou pro outro e falou, meu irmão Tô precisando de uma aliviada Eu ouvindo um assunto ali nos caras Precisando de uma aliviada, cara Porra, dois meses que separei, não como ninguém Uma conversa de cuidador de carro E eu ali fumando meu cigarro esperando o motor E eu falei, vou ver até onde esse assunto vai Conversa escroto, acabou pro outro Meu irmão, dois meses que eu não como ninguém Aí o outro guardador de carro falou Meu irmão, tem uns viados aqui embaixo Esse do seu eu tô falando Foi o guardador de carro Na rua de baixo tem um viado Que ele chupa tua pica por dez contas Aí o cara, é mesmo? Ele falou, sim, mas o bom mesmo é o Vadim Eu fumando meu cigarro Eu falei, quem é Vadim? Aí o cara, eu compro, ele falou Não, Vadim, ele chupa por 20 real Mas é bem bonzinho o Vadim Eu falei, qual é a diferença? Ele falou, o Valdim chupa bem o Vadim Pega na bola o Vadim E o Vadim vai chupando E vai cartuchando assim o Valdim É, o Valdim, sabe? É, o Vadim Ele falou, meu irmão, o Vadim É um boquete prêmio, o Vadim Aí o cara tava cuidando do carro Ele falou, é 20 real? Ele falou, é 20 real Eu falei, porra, eu só tenho 15 Eu falei, meu irmão, você não vai ficar na vontade Vem aqui Eu sou pau no cu, meu irmão Falei, toma sim, toma aí sim O cara, eu falei, sim, vai, vai no Vadim Ele falou, é sério, meu irmão? Eu falei, vai, eu vou ficar esperando Era duas quadras pra baixo O cara foi e eu fiquei escorado no carro aqui Isso mente, irmão Eu tô pensando no cara que chupa uma pica meio dia, irmão Porra, o cara tem, porra, 20 contos, irmão Porra, você vem aqui, você paga, ó, um joelho pra mulher comer Uma batata frita Elas nem pegam no pau da gente O Vadim chupando pica Por 20 real O Vadim cartuchando aqui, ó Cartuchando Sabe É a tua esposa A senhora, pega embaixo Aqui, ó Tô escorado no carro esperando E o cabra que guarda carro Eu fiquei na frente Vem o Carlão, o motorista Aí falou, será, vamos nessa? Eu falei, não, Carlão, espera aí Ele falou, espera o quê, porra, tem que pegar a estrada Eu falei, não, Carlão, você acalma Tô esperando o negócio Ele, no quê? Eu falei, rapaz, deixa eu te contar, Carlão Tem um cabra que eu dei 10 contos pra ele E ele foi ali embaixo E disse que tem um viado de chupa pica cartuchando Por 20 real Aí o Carlão, será, tu vai e espera isso? Eu falei, vou Eu preciso ter material pra contar piada de noite Eu preciso Bicho, não deu Júlio, não deu 8 minutos Voltou o guardador de carro Subindo a escada do porto Assim, das suas carinhas E vem voltando assim, ó Ele saiu sem mancar E voltou mancando Juro pra você O guardador de carro assim, ó E eu falei, meu irmão, foi lá Ele falou, é incrível Eu falei, é bom Ele falou, bom, que só porra Eu falei, sério Ele falou, sim E o final é surpreendente Porra, eu tinha acabado de almoçar Já recebeu um boquete depois do almoço? Porra, não dá aquela relaxada Não dá aquela relaxada Aí eu falei, o Carlão falou O Carlão me conhece O Carlão falou, será? Tu não vai não, né? Eu falei, eu preciso ter piada, Carlão Eu preciso passar essa veracidade pro meu público, caralho O que que é vintão? Peguei o vinte e lá Falei, onde é que é? E o cara Duas quadras, será? E você vira aqui, ó Falei, tu me conhece? Ele falou, conheço Falei, Carlão, espera aí Eu não vou, quer o Carlão, ele é pai de família Falei, fica aí Eu vou lá Eu vou, mas eu preciso ver Desci duas quadras, peguei a direita Tinha, assim, uns quatro caras Falei, o que é vadinha? Aí os outros três Porra, vadinha! Tá quebrando nós, caralho Só querem vadinha, hein? Falei, Valdir Valdir disseram que seu serviço é bom Falei, o final é surpreendente Falei, tu quer, né? Eu falei, quero Porra, vadinha, mano Careca Tava em careca Careca Só a barba, aquela barba grande No jeitinho de você segurar Só na barba aqui, sabe? Só na barba Segurando o cabreiro Na barba do Valdinho O vadinha Não, boca limpa do Valdinho Limpa Sem nenhum dente Valdinho, encosta aqui Eu falei, rapaz Você não vai ser mais viado Ou menos viado E deixar um cara Chupar a tua pica Não é? Falei, Valdinho Tem um canto pra se sentar Ele falou, não Fica em pé Abaixa as calças E abre as pernas Tipo, o cara, sério Aí eu aqui Botei a rola pra fora Aí, Valdinho Abra mais as pernas Mano, o Valdinho pegou Cartuchando Igual os caras falaram Cartuchando Liso E veio, mano E veio Liso E eu, quando ele deu A primeira Eu falei Cachorro Chegou Valdinho Minha mulher Tinha que ver isso Porra Eu não devia ter batido Punheta de manhã Hein, Valdinho E Valdinho Mano, mano Eu não sei o que é Abre mais as pernas E eu abri as pernas Olho pra cima E eu olhando pra cima E Valdinho E eu lembrando Punto final É surpreendente O que é que vem na cabeça? O que é que vocês estão imaginando? Perna aberta Cabeça pra cima E eu pensando comigo O Valdinho vai me dar uma dedada Não tem outra solução E eu lá quase no final E o Valdinho falou Me dá mais vindo Ou mou Tua pica Falei Tu aceita pica? Ah, no dinheiro Mais vindo É o amor Do seu pica Eu dei mais vindo Então, por Valdinho Tô eu voltando Não teve dedo Ele queria morder Tô eu Sim, mas machuca Deixa eu morder teu grilo Assim, ó Os acha que a chapeleta da pica É de aço Não é não, meu senhor Aquilo é sensible Deixa eu chegar em tua teta E fazer assim, ó Pra chupar elas Elas pedem língua mole, né? Pois bem Tô eu voltando Tá o Carlão No carro escorado Oi, e aí, senhora É bom? Eu falei Bom que só a porra Mas leva mais dinheiro Que vinte real É pouco Vinte real não dá não Vadim é cenário, cara Quão imbecil é o mundo De hoje em dia? Quem tá de saco cheio Com o mundo? Fala eu Tá chato? Não tá chato? Tá chato? Eu sinto falta Até dos viados raiz Não tem mais, cara O que aconteceu? Antigamente os viados Davam pra nós comê-los O menino tá Rapaz, os viadão o quê? Hoje em dia eles dão pics Na minha época era Uma garrafa do rumontilha E uma coca O que eu já comi De viado por rumontilha Puta que pariu Os viados novinho O mundo tá chato Tem os viados raiz Eu adoro viados raiz Eu não gosto de viados Enrostido Sabe o cara fresco? Tem um cara fresco O cara quer escolher Mulher pra comer hoje em dia Não pode, senhoras e senhores? Sim, não pode Quer escolher O Jericó chegou pra mim E falou Ai, será que sair com a mulher Cid e brocheio? Eu falei Por que? Ela tinha pau? Ele falou Não, tem estria Isso é viado, cara Eu já comi mulher Que ela era Uma estria E foi maravilhoso Ela parecia um Um QR Code Foi maravilhoso Porra, é bom demais, rapaz Eu gosto Eu gosto Os viados de rust De hoje em dia O cara que tem um risco Na sobrancelha Um só Ele só tem um Aí ele fuma o quê? Ele fuma vape Sabor bananás Esse caba dá o cu, meu irmão Raiz fuma o quê? Fuma derbe, meu irmão Vermelho Sim Classic box Palermo Eu fumo cigarro paraguaio E bebo cerveja gelada Essa voz não é minha Que o cigarro já comeu, meu amigo Você bebe uma caixinha Cerveja gelada Fuma um maço de cigarro paraguaio No dia você acorda E eu lambo o cu De gente estranha ainda Só fala assim O que é que aconteceu com a tua voz É o tempo Hoje choveu, meu irmão Viado, eu gosto de viado Hoje em dia os caras estão clareando o cu Clareamento anal Sim Pra ficar com o cu branquinho Igual esse aqui É, meu irmão Você vai dar o cu no escuro Filha da puta É um vagalume, caralho O mundo tá chato, velho Chato Você quer ver? Eu tô indignado Isso nem é piada Eu vou mostrar pra vocês Eu tô puto Eu moro no porra de um condomínio aqui Em São José dos Piares Aí Tão reformando o quê? Tão também aquela porra Eu postei nos stories Não consigo dormir Nesse inferno E não é só isso Eu tô viajando Puto Começa a pipocar o grupo do condomínio Quem mora em condomínio aqui? Quem mora em condomínio? Vocês tem grupo do condomínio? Serve pra quê? Pra encher o saco Aquela porra Nunca duvide da capacidade Do ser humano De ele ser idiota Mandaram Eu juro pra vocês Eu vou mostrar Depurrar a foto Mandaram foto Do grupo do condomínio A mulher bem assim Amigos codôminos É codôminos, Samba? Codôminos Eu abri aquela porra Nove horas da manhã Uma ressaca do caralho Eu falei Algo importante O gente Eu mandaram O gente Atenção Aconteceu uma tragédia Eu falei Puta que pariu Mataram uma criança Porra, alguma coisa O que aconteceu? Caralho Porra, comeram o cu do cachorro O que é que foi? Sim Atenção Gente Aí a mulher Olha o que aconteceu Aqui Uma tragédia Eu falei Minha comadre Fale logo Eu preocupado Eu viajando na estrada Aí ela mandou uma foto De uma borboleta Uma borboleta Eu juro Eu tô indignado Uma borboleta Invadiu minha casa E tá com a asa Quebrada A borboleta Eu queria saber Se não tem um jeito Da gente Se conhece alguém Um veterinário Que faça um transplante Na asa Da borboleta Eu não acreditei Num negócio desse Eu falei Minha senhora Vá procurar Lavagem de roupa Vá dar meia hora De cu Com o relógio parado Rapaz Meu Vá se fuder Aí a vé Não Você é um insensível Aí eu falei Eu não acredito Que alguém Vai responder A essa vé Responderam Nunca duvide Aí vem uns Dez idiotas Bando no condomínio Nossa Que tristeza A vé Botou Uma buchinha De sabão Com água E a borboleta Dentro de um copo De frio Pra cuidar Da porra Da borboleta E aí Tem um bode Na plateia Porra Escuta Eu tô puto Apareceu Uma rapariga Só pode ser puto Daquela porra Que mandou Eu vi uma reportagem De um médico Em São Paulo Que fez um transplante De estômago No Lava-A-Deus Bota essa porra Na internet O cabra Transplantou Um estômago No Lava-A-Deus Vai se fuder Meu irmão Sei quantas guerras No mundo Acontecer No Lava-A-Deus E tem um depoimento Do cara Nossa O transplante Vai tomar no cu E aí Passa o contato E eu venho Naquela conversa Todinha Do povo Passa o contato Do médico E aí Esse médico É de São Paulo E aí Nossa Vamos entrar em contato Com ele Entrar em contato Com o médico O médico Mandou mensagem Tem que achar Uma barboleta Da mesma espécie De açaí Uma asa Para implantar Asa na outra Barboleta E tinha gente Procurando Uma asa De barboleta Com lanterna De noite Fácil Fuder Eu gosto De animal de estimação Eu gosto De cachorro Eu gosto de gato Passarinho Eu já comi bastante Passarinho Não tinha mistura No Ceará Passarinho Passarinho Preá Coelho Como Galinha Galinha Como Como Me bloquearam Cara No grupo Tá certo Tá certo Tá certo O que? Tá tomando O cu Você tá vendo Aí eu pedi pra botar No grupo De novo Aí botaram E a barboleta Morreu Aí só me chamam De insensível Aí eu falei Vou sacar Aí vocês são sensíveis Vocês são sensíveis Mandei uma foto Da minha unha Encravada Do pé Eu falei Alguém pode me ajudar Com minha unha Encravada Aí o pessoal Por que? Eu falei Eu tenho um suruba Às 10 da noite Já foi em suruba Com a unha Encravada? É desorganizado Meu irmão Porra Já foi em suruba Com a unha Encravada? Eu tava preocupado Com a unha do pé Você chega na suruba Com a unha do pé Encravada? Ai Ai Tudo escuro Aí você Dá na quininha da mesa Ai 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 E o povo Já gozou? Não Aí alguém Escuta a minha voz Fala Porra O Ceará era meu Vamos começar aqui Pra gente se conhecer melhor Tem um quadro Chamado O que a gente não gosta A hora de você levantar a mão E falar alguma coisa Que você não gosta O que você não gosta Vamos lá Só pra gente não tocar no assunto O que você não gosta Levanta a mão E fala alguma coisa Que você não gosta Ali Não gosta de quê? De quem? Do Brasil? Brasil Brasinho Eu acho que o Brasinho É uma pessoa Por causa do vídeo É a merda mesmo Pior que isso Você tá comendo alguém Assistir Ouvindo música no YouTube Já comendo alguém Ouvindo música no YouTube Você tá comendo alguém Bota um vídeo no YouTube E tem as porras Das propagandas Você tá comendo alguém No pelo ali E aparece aquele As propagandas Sífilis tem cura Prefiro ouvir Brasino Eu prefiro Mas alguém não gosta De alguma coisa Que não gosta Vamos lá Vamos lá Ali não gosta de quê? É Você trabalha? Mas você trabalha cedo? Hã? Trabalha em quem, irmão? Bancário Bancário Qual banco você trabalha? Quem deve pro Itaú? Quem deve? Só os que devem Só os que devem Puta que pariu, mano Olha os caras que devem Aqui pro Itaú Que raio, mano Qual a sua função No banco Sério Cara, eu acho muito legal Eu nunca conhecia Tipo assim Eu nunca Todo mundo que eu pergunto Trabalho em quem? Banco É tudo gerente Só tem gerente Dos bancos Ninguém nunca levanta O braço e fala Não, eu uso aquela jaqueta Do posso ajudar É tudo gerente Bem-vindo aí, meu irmão Mas alguém não gosta De alguma coisa Que não gosta Ali não gosta de quê? Não gosta de sogra Você não gosta Só que ninguém gosta Você não gosta de quê? Pessoa que fala Trocando Vai ter isso É chato pra caralho Pessoa que Ei, ei Viga, né? Ei, você vai Faça o empoveio Você vai Empoveio Mas pior que isso Que ele fala cuspindo Também que ele cospitando Tem que abrir um guarda-chuva Quando ele fala perto de mim Mas alguém não gosta De alguma coisa Ela gosta de quê? Morador de condomínio De quê? Morador de condomínio? Oxê Onde é que você mora? E por que você não gosta De morador de condomínio, irmão? Eu tô gringo Não entendi Você é síndico? Ah, você é síndico? Nós não gostamos de síndico Síndico é tipo vereador De cidade pequena, né, mano? Mas tu pega Você é síndico Vai tomar no cu Você é negro, não é? Você liga a busca alta Quem vai encher o saco? O síndico Vai te lascar, maracuco Aí, ô Viu? Isso é quem mora em condomínio De tal, né? Manda uma multa Pra nós agora Mas alguém não gosta de alguma coisa? Quem não gosta? A quem não gosta de quê? O São Paulino Ele não gosta de esperar a mulher se arrumar, né? A mulher demora muito, né? Arruma um homem, caralho O cara acha ruim Eu me arrumo um homem Caralho, demora Os dois botam a camisa de São Paulino E saem juntos E ouvindo O Brasil Alguém não gosta de alguma coisa? Você não gosta de quem, né? Galera Ali, ali Calma Você se acalma Meu marido não sai do banheiro O que é isso aí? Cadê seu marido agora? Tá aí Ele não tá no banheiro agora Não, a senhora tem que entender Três horas no banheiro Ele fica Ele prefere cagar Do que ficar com a senhora Porra, eu vou cagar Cagaram, eu tenho mais pais cagando Do que perto da mulher, né, velho? Puta que porra Porra, velho Porra, deixa a gente cagar em paz Já que você nos caga Deixa nós cagar Porra, velho Às vezes nós caga batendo punheta Às vezes, né, não? Você não? Ninguém mais faz isso que? Mas alguém não gosta de alguma coisa? Você quer falar? Você não gosta de o quê? Cliente Você trabalha em o quê? Você não gosta de cliente Qual sua função na farmácia? Qual sua função na farmácia? O cliente tem que ter razão, né? Você trabalha em farmácia Você é farmacêutica? Eu não sou... É gerente O gerente é só de banco Qual que é? Qual que é? Supervisora Supervisora Sabe o quê? Você não gosta de cliente, né? E sabe o quê? Nós não gostamos da farmácia Acho que eu e todo mundo Chega na farmácia Você só quer comprar A porra do Andi Pirona Você quer comprar Um cadala filha Você quer comprar Um cadala de 20 miligramas Você quer pegar Aquela porra Tomar e sair de pau duro Nossa, a meta é essa Aí você chega Tem de quantos agora? 35 miligramas? Não, dá acelero Dá acelero Dá acelero Dá acelero Aqui Dá acelero Ô, rapaz Esses dias eu acordei Eu tava Tá ouvindo Mas eu tava Sabe o quê que não gosta? A moça fala O que ele quer comprar A porra do Andi Pirona A fila Aí eu chego lá e falo Você não vai chegar Me dá um cadala Não Você chega na Marcial E fala Moço Como é que é? Não é? Sim, mas não Chega assim Não, tô dando uma Quê? Não é fino Não é fino A moça fala Tá na lá fila Você fala É, vagabunda O senhor quer Ela é com a carinha Pra gente Aquela carinha Tipo Ó o broxante Aqui comprando Ela é com a carinha Tipo Tá na fila É Quantos miligramas O senhor quer? Me dê um Que deixa o pau duro Mesmo Aí você pega O tá na Morrendo de vergonha Chega no caixa Fala A moça pega O cachinho Tá na fila A fila A fila da puta É meio cega Que ela faz assim Pra luz CPF na nota Não, moço Não, mas você passar CPF Tem desconto Pra que desconto Não, moço Não, mas pega Tem desconto Quero não, moço Passa o endereço Não precisa passar Endereço Não, moço Porra Passa aí Não, não Mas passei perto Eu não quero Não Foda Se eu falo de pau mole Vai tomar no cu Não gosto de ter rabo Mas alguém não gosta De alguma coisa Ele gosta de quê? Você não gosta De Não entendi Te roubaram em Bom Jardim? Te roubaram o quê? Roubaram o celular E aí? Do Bom Jardim Aí tu veio aqui Falar isso É que é tão específico Né, mano? Eu não gosto De Bom Jardim Você tinha que ir na polícia Fazer um B.O. Não, vou esperar O show de Ceará Ele perguntava Por que eu não gosto Não gosto de Bom Jardim Qual celular que era? O que é que a pessoa De Bom Jardim Vai fazer com o Iphone Meu irmão Ele não sabe Nem mexer Eu posso falar O show de Ceará Foda-se Mas alguém não gosta De alguma coisa Que seja grave Não gosto Tipo Porra, aqui E aí, ó Eu não ia estar dormindo E o som foi cutucando Tá no som gostoso Que é acoplar O seu marido dela Ó, como é que chama Acoplar Eu já ouvi de tudo Foder Transar Eu já ouvi até coito Esses senhores aqui Na época deles Era coito Eu lembro A senhora lembra Coito Quanto tempo São casados Vocês dois? São irmãos Ó, o velho Eleu pra mim, ó Faça assim não, véi Eu comia Tua irmã, véi Ela é aposentada Não era aposentada Acoplar A senhora lembra Da última acoplada Que a senhora deu? Lembra da última acoplada Lembra? Quanto tempo Todo casado Os dois? Quatro anos Não, tá bom ainda Tá bom ainda Tá bom Tá bom Tá bom Quem tá namorando recente Namorando recente Assim, ó Há quanto tempo Namorando? Cinco meses Tá incrível Tá incrível Tá incrível Metem em qualquer lugar Eles metem em qualquer lugar Porra, lembra? Porra, você tá num relacionamento novo Cara, qualquer lugar Sem o sexo Você quer acoplar Em qualquer lugar No cutuco Não quer dar o primeiro cutuco Amanhã já tá aqui Amor Tá de ladinho Que isso, amor Para, amor Amor Tua família tá almoçando Não é mais assim, né, mãe? Porra, você tá num... Para, amor Para Amor Não para não, amor Nós estamos na igreja, amor Acoplar Mas o menino gosta de alguma coisa? Mas quando ele... Enfim, mas quando ele acaba Quando eles chamam Você pacopa Você acorda ou não acorda? Mas por que você xinga? Trabalha muito Trabalha muito Você trabalha em quê? Eu sou um motoboy A senhora é um motoboy? Caralho Que legal A senhora é um motoboy? Foi a primeira vez que eu conheci um motoboy Eu não fiz muitas mulheres motoboy Do caralho Faça no cacete, hein? Você empina? Minha plateia é péssima Você sabe empina? Não? Ah, que motoboy é você, cara? A senhora fala Rá, dá, dá, dá Rá, dá, dá Tá, tá Não? Porra Já colopou em cima da moto? Não? Ó, o cara já 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 Tá vendo? Bicho Sem vergonha Tem a vergonha Em cima da moto Amor 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 Pra trás da entrega Amor E aí? E aí? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Ah, cara Muito feliz de estar aqui Tô de volta Olha só Segunda passada Eu tava na Zorop Hoje eu tô no boqueirão Que vida A vida O mundo não gira, meu amigo Ele capota esse caralho Puta que pariu, né? A gente volta pra merda, né? E quem tá rindo É do sítio cercado Eu tenho certeza O povo que tá rindo É só do sítio louco Mano, burra, rapaz Tava em Londres Olha, Londres Alguém aqui já foi pra fora do país? Já viajou pra fora do país? Levanta a mão Quem já foi pra fora do país? Eu fui para o Paraguai Paraguai não precisa Paraguai não precisa falar Aí ele tá filmando Com o iPhone dele aqui Ele tá filmando Que ele trouxe pro Paraguai Ele papou no Paraguai Eu tô vendo o iPhone dele aqui, ó Porra, a maçã tá inteira Do iPhone dele aqui, ó A maçã nem tá mordida Do iPhone dele aqui, ó Desliga o celularzinho, meu amigo Isso Paraguai É o iPhone de Android aqui O iPhone dele Puta Quem já foi pra fora do Brasil Ele Paraguai Quem mais? Quem mais? A onda? O senhor foi pra onde? Europa e Estados Unidos Europa e Estados Unidos Que legal O senhor fala inglês? Razoavelmente Quando o cara fala razoavelmente A gente só fala O quê? Foi a palavra que eu mais falei na Inglaterra O quê? Eu não gosto de viajar pra fora Juro pro senhor, eu não gosto Eu prefiro ir pro Ceará Pro Nordeste Pra comer tripa, essas coisas Aí minha mulher, não Minha mulher gosta de ir pra esse lugar Uma vez por ano Nós vamos passar raiva É passar raiva Fora do país Libra, minha senhora Libra Misterlina Libra Porra, é seis e trinta Porra, é seis e trinta Uma libra Eu falei pra minha mulher Leve pão e margarina Pelo amor Porra, meu irmão Aí minha mulher Não É tudo brasileiro tem essa merda Quem converte Não se diveste Aí fui passar raiva Aí fui passar raiva na Inglaterra Vai tomar no cu Não tem inglês na Inglaterra Não tem inglês Só indiano naquela porra Só indiano Meu Deus do céu Ô povo pra feder Vai tomar no cu Pode, é pode Se os indianos quiserem me cancelar Pau no cu de vocês Mas ô povo fedoreto do caralho O sovaco é debaixo do cu Eu tenho certeza O cu, o cu é debaixo do sovaco O cu é aqui O cu dos indianos é aqui, meu irmão Puta que pariu, velho Pau E aí você acha, né Você, aí eu vou pra Zoroba Vamos pra Inglaterra Não sei o que Minha mulher fala Aí eu quero ver a rainha Eu quero ver a rainha A rainha morreu aquela vagabunda Quem morreu Quem assumiu agora Foi a quenga lá A quenga Camila Camila, ó A Camila aí A amante nunca vai ser nada Toma Agora é a Camila lá Lady Cam Cara do céu Aí a gente acha Que sabe alguma coisa Eu falei, ó Eu quero ver A Rua dos Bitos Sabe a Rua dos Bitos? Que tem aquele Do disco clássico Que tem aquela ruinha assim Que os Bitos vai caminhando Porra, vamos pra Rua dos Bitos, cara Vamos pra Rua dos Bitos Eu nem gosto dos Bitos Eu só gosto do Paul MacArthur Só do Paul Só do Paul Só gosto do Paul MacArthur Aquela música Let it be Let it be Let it be Onde é que os Bitos são? Onde é que os Bitos não são? Vamos pra Liverpool Quer tirar uma foto Naquela Rua dos Bitos Porra, peguei um trem É três horas pra ir pra Liverpool E mais três horas pra voltar Fui de trem Pra Liverpool Cheguei lá Peguei um guia Onde é que é a Rua dos Bitos? Ele falou Ei, Londres Voltei pra Londres Porra, bicho A gente é muito otário A gente é muito otário Teve uma mulher Que mostrou a teta na rua Por dois real Júlio, quer mais nada Júlio? Não, olha só Oi, eu sou para raio de doido Aí um amigo meu doido falou Vamos pra chá em Natal Eu falei Vamos pra chá em Natal Aí fuma Aí todo mundo se bebedando Em chá em Natal Porra, não sei o que Aí nós tudo bebo Aí uma ruinha Aí passou umas guria novinha assim Dezenove, vinte anos Daí meu amigo falava inglês Aí ela falou bem assim Ó Me dá um dinheiro Que eu mostro a teta Aí eu falei Mostra a teta primeiro Eu peguei a carteira Ela me dá um dinheiro Mostra a teta E ela dá um dinheiro Mostra a teta Dá dinheiro Mostra a teta Ela A teta E eu Caralho Ela escondeu a teta Eu falei Tome dois real Ela não sabia Ela pegou dois real Ela Caralho Dois real Falei Quem converte Não se diverte Minha tia Dois real Dois real Dois real Que convertendo Dá vinte e oito libras Vinte e oito centavos De libras Vinte e oito centavos A bichinha mostrou Duas tetas Eu falei Por cincão Ela não mostra o cu Será Outra coisa que eu descobri Brasileiro não gosta De brasileiro O senhor já foi para a Europa Não gosta Os brasileiros Se escondem De outros brasileiros Estava eu e a mulher Que mora lá em casa Como nós não falamos Caralho nenhum Em inglês A gente fica vendo Os cardápios do restaurante É para fora do restaurante Então a gente fica procurando Alguma coisa Que a gente Consiga traduzir Para comer E aí A mulher que mora lá em casa Vem no cardápio O restaurante Falou assim Eu falei Procura alguma coisa Alguma palavra Que esteja escrito Macaxeira Franga passarinha Alguma coisa Aí chegou um casal De velho Feio Feio Um casal De velho Feio Feio Cabeça Desse tamanho Feio Uns velho Feio Parecia comigo Eu tinha certeza Que era do Nordeste Casal feio Baixinha Aquelas velhas baixinhas Com cu de frango O velho De Havaiana O velho Chinelo Havaiana O velho Com palito nos dentes Sabe Coçando umbigo Aquele velho Sabe aquele velho Que coça umbigo Olhando o cardápio Ele falou Ei mulher Vem aqui Me ajuda Eu falei Brasileiro Aí o velho Olhou pra mim E falou What? E olhando Pra cara Daquele velho Filha da puta Eu falei Pra minha mulher Eu falei Olha esse velho Filha da puta Ele tá Ele tá carente De ser inglês Esse velho Filha da puta Tá vendo Que esse filho Filha da puta Não é da Inglaterra Ele parece comigo Isso é do Nordeste Esse palunco Essa velha dele Essa velha E o velho Ouviu Aí o velho O quê? Falei What? Eu só fui advertendo Eu só fui advertendo Aprendam comigo Eu só fui advertendo Eu só fui dando Palada Ai caralho Discuti com dois Indiano Cheguei no restaurante Daí eu fui jantar O garçom bem assim É brasileiro? Eu falei Sim, brasileiro Ele Adoro Brasil Não gostar De mulher de Brasil Por que você não gosta De mulher de Brasil? Casar com uma mulher Do Brasil? Eu falei Foi bom? Ele Não Ela lambeu meu cu O garçom falou isso Não O Brasil Era lamber meu cu Pegar meu dinheiro E comprar a fazenda Olha a fama De vocês Saí do Brasil Pra lamber cu Aí ele olhou Pra minha mulher E falou Ela lamber cu? Eu falei Não Não tem dinheiro Pra comprar a fazenda Eu juro Que eu não tô inventando nada Não tem como inventar Uma merda dessa Minha experiência Foi só com o indiano Por que? Só tem indiano Naquela porra O eterno loja De souvenir A única coisa Que brasileiro compra Fora do Brasil É imã de geladeira Só É imã de geladeira O senhor já comprou Matou Só compra imã e chaveiro Imã e chaveiro Imã e chaveiro Geladeira veio Cheia de imã Aí eu entrei Numa loja de souvenir Que é de quem? De indiano Aí tu lá comprou Meu chaveiro Enchendo minhas coisas aqui Com perãozinho de chaveiro Aí cheguei Pra pagar o chaveiro E eu disse Você é da onde? Aí eu Brasil Ô Brasil In the best Neymar E eu não gosto De Neymar Eu já deixei isso Bem claro Eu não gosto De Neymar E eu falei Não, Neymar Não é in the best In the best Ronaldo Fenômeno Aí ele Não Neymar In the best The world O indiano Foi aumentando As qualidades Do Neymar Eu falei Não Fenômeno In the best In the world In the world In the pêndice Aí o indiano Não Neymar In the best Go Eu falei Não Ronaldo In the best In the pêndice In the people In the pêcuinha Ele Mônimo Eu falei Não Fenômeno Ele é travequeiro E eu discutindo Com o indiano Aí minha mulher Pega as tuas coisas E vai-se embora E eu falei Oh, piru-piru Melhor que Neymar Eu falei Eu Muá É Muá É Muá que fala Enfim Eu falei Eu joguei Na seleção brasileira Eu Se Player In the best The people In the pêndice De pêcuinha Aí o indiano Yes Do Player Eu falei Sim E eu joguei Com o bebeto Vocês não acreditam? Hã? Não Eu joguei com o bebeto Na seleção Vocês estão igual Igual o indiano Vocês estão, caralho Vou botar esse vídeo No YouTube Corta agora Bota uma foto Teu e o bebeto Voltando Você vai ver E o bebeto jogando Você vai ver E aí minha mulher Pega as tuas coisas Não arruma confusão Indiano Porra Eles vão te jogar No Rio Gandhi Sai daí Peguei minha sacolinha Sai Eu e minha mulher O indiano Eu juro pra vocês Que o indiano Olhou pra mim E falou Tchau Pau no cu Aí o indiano Falou Beautiful wife Falei O que? Ele Beautiful wife E eu não sei O que significa Beautiful wife Aí eu saia Assim com minha sacolinha De coisa Eu falei O que ele falou Chegou minha mãe Aí na minha cabeça Que nós vamos juntas As palavras Eu junto as palavras Pelas músicas E videogame Que eu jogo Eu falei Beautiful Eu já escutei A música do James Blunt Beautiful wife Beautiful wife Tem alguma coisa a ver Com o James Blunt Aí minha mãe falou Não Beautiful wife Ele falou Como sua mulher é bonita Aí eu falei Ah filha da puta Eu vou perder pro indiano? Ela falou Não Ele falou Que a sua mulher é muito bonita Aí eu falei E você não falou nada? Ela falou Não Você quer lambecudo indiano? Ela falou Eu falei Eu vou lá agora Fui na frente Da loja do indiano Falei Oh filho da puta Ele falou Quê? Falei Beautiful wife Meu cu Ele falou Yes Eu falei O que eu digo agora? Eu não sei mais Tem alguma agiota aqui? Não Não Alguém deve pra agiota? Não Ninguém? Nunca deveu? Já? É Ou adrenalina? Isso sim é adrenalina Não tava lendo uma pesquisa A cada A cada ano São 250 mil Pessoas que pulam de paraquedas A cada 250 mil Pulos de paraquedas Morre um E a cada 250 mil Que pede dinheiro Emprestado pra agiota 10 mil Fica aleijado 10 mil Não Tem que achar uma agiota Bom Que não mate Só aleje É Tem uns agiota Bonzinho Cara Tem cara Tem uns agiota Eu já devia ir pra agiota Puta que pariu É a pior coisa que tem no mundo E você nunca pede dinheiro pro agiota Pra fazer uma coisa séria É só pra comer gente Tudo na vida que você faz É pra tentar comer alguém A maior guerra do mundo Foi por causa de quê? Por causa de buceta A maior guerra do mundo Foi? Foi? A maior guerra do mundo Foi por causa de buceta Eu tava vendo isso Eu tava vendo aquele filme de Troia Lembra de Troia? Filme de Troia Que tem um Brad Pitt Bonitão, bombado Aquele cara incrível Brad Pitt Troia Foi por causa de uma buceta Sabe disso? Os caba Isso é história Vai cair no Enem Vocês vão ouvir Notem aí Anotem Vai cair no Enem Anotem Anotem Já fez o Enem, menino? Já não? Não, pois anota Que vai cair no Enem Pois bem Vou te contar uma história Tinha uma guerra entre Troia e Esparta Os caras de Troia Foram lá pra negociar Tinha dois príncipes em Troia Vai cair no Enem Nota, viagem Tinha Paris Que era o viadinho Bem viadinho E tinha o Heitor Que era o príncipe Fudidão Foram pra Esparta Pra negociar Pra não ter guerra Negociaram O que é que Paris fez? Comeu a mulher do rei de Esparta Olha Menelau Olha O nome do corno Menelau Se é dele comer a rapariga E deixar lá em Esparta Não Trouxe pra Troia Olha Aí falou Pai Tu sou a rapariga lá de Esparta Olha O que é que o corno fez? Se é de esquecer Vamos acabar com Troia Juntou a Grécia todinha Pra acabar com Troia Sim Até Aquiles foi pra fita Por uma buceta que ele não comeu É tipo nós Digamos que é o seguinte Eu moro aqui no Boqueirão E aí eu comia a rapariga De um traficante Do sítio cercado Aí eu falei Menino Vamos me ajudar Tu ia? O cu que tu ia Filha da puta Olha aquela dele aqui Não ia Não ia cara E eu pedi 100 reais uma vez Pra uma agiota Pra comer uma rapariga Lá na rodeio Quem aqui já foi na rodeio? Olha Da cara da rodeio Aquela mulher ali Já foi na rodeio Minha filha Já foi? Já deu o prequito na rodeio? Já? Já deu? Já não? Puta que pariu Na rodeio Quando era o porãozinho Eu dentro da rodeio Lá duas horas da manhã Eu mandei mensagem Pra agiota Me arrumou 100 real É porque era mensagem SMS Ele falou Será? Pra que tu quer? Eu falei Acabei de quebrar a perna Aí ele Tome Me depositou 100 real Eu tomando Garrafa de Big Apple Uh! Lembra do Big Apple Com citros? Lembra? Big Apple Era a bebida Que as raparigas Mais bebiam Era Big Apple Com citros Se ele queria comer O cu do Anken Era Big Apple Com citros Meu amigo As raparigas Você baixava A garrafa As raparigas Estavam assim Já na mesa Já Uh! Eu gastei 100 real Com a rapariga Aí a rapariga Pedi uma poção De franga Passarinho Eu falei Porra Não tem mais dinheiro E eu indo no banheiro E mandando mensagem Pra agiota Põe Mando mais 50 Ele falou Por que? Eu falei Acabou de quebrar o braço Acabei de quebrar o braço Ele falou Será? Faz uma hora Tu quebrou a perna Mas uma hora Tu quebrou o braço Falei Rapaz Acabei de cair de moto Aqui Bota 100 real E é um juro do inferno A cada 100 real Eles cobram 25% de juros Então você pega 100 real No final do mês Tem que pagar quanto? Você quer a mão no matemático 125 O menino que faz zonas Nem não sabe Quanto tem que pagar Né? E aí chega o dia O agiota Ele não perdoa Você não matar Ele aleja Eu tenho um bando de amigos Que eles andam tudo assim Os amigos meus Eles não perdoa Se você não tiver dinheiro Eles levam um menino Da sua casa Eles levam Eles levam uma criança Leva uma criança Não tem Leva criança Minha senhora Pra que abortar? É só pedir dinheiro Pro agiota Ele leva a criança Leva a criança O agiota Meu irmão E aí chega o dia Que você paga o agiota Você não tem um 125 Você paga quanto? Só um juro 25 E aí no outro mês Você pensa Eu vou pagar só 100 Não! Você está devendo um juro De 125 Entenderam? É uma bola de merda No final Você está pagando Só um juro O agiota Chega em tua casa E fala Vamos quebrar teu braço Aí tu fala Não, para liquidar a conta Leva um menino Ele leva a criança Eu estou até hoje Pagando menino Sem saber Quer um dinheirinho? Você trabalha em que? Advogado? É Você está vendo Muita agiota? Esse menino Deve querer um dinheirinho Você trabalha em que menino? Produtor de sertanejo Produtor de sertanejo? Oh! Que legal Qual banda você já produziu assim? Foda É regional É regional? Mas fala lá Uma dupla aí Fala uma dupla Felipe Cainan Felipe Cainan Quer um dinheirinho Para investir em Felipe Cainan? Não, a agiota Você só paga 25% só, meu amigo Menino novo Produtor musical É um fundo da porra Você produtor musical, né menino? Tomou muita ré, não? Muita ré A senhora é o que dele? A senhora Prima Ela tomou muita ré Esse menino A prima está ali Tudo é ré pra caralho, meu irmão A única coisa boa De ser produtor musical É comer gente Já comemos muita gente, menino? Produzindo música, menino? Esse menino é meio viado Esse menino é meio viado Porra, o menino Não se mexe, menino Puta que pariu, rapaz Já foi pra um suruba, menino? Já? Eu gostei desse menino, hein? Já foi pra um suruba Com as primas? Tu te conhece Comer tua prima, não? Não? Eu teria Prime com o primo não pode, né? Vocês sabem por quê, né? O menino Parece que pediu dinheiro Para o agioto Pensa, o Nelson A senhora gostou Vai pro inferno também, hein, senhora? Mas é Eu já fui pra suruba, cara Quem aqui já foi pra suruba? Eu, o menino Quem mais? Rapaz lá A moça da rodeio Já foi? Não, a moça Não foi? Eu, você e o menino Já tem três, ó Tua prima pode ir também Eu fui pra suruba Eu juro pra vocês E o povo não queria o nosso suruba Oh, coisa triste, velho Nós estávamos lá no interior Em Pomerode, interior Santa Catarina E aí o amigo meu, o Guilherme Estava o Guilherme, o seco E três mulheres Aí o Guilherme falou Ei, arrumei uma suruba pra nós ir Aí eu falei Vamos Aí ele falou Será? As mulheres não querem que você vá, não Tinha três mulheres Nós estávamos em três, cara Eu falei Deixa eu ir O Guilherme, não, viado Aí a mulher do caderno Eu falei Eu vou Deixa eu ir também Aí os caras, puta Eu vou conversar com elas E eu vi nitidamente Que elas não queriam que eu fosse Eu vi, cara Sabe as mulheres Porra, o senhor Ela vai Aí o Guilherme Vai, mas ele Ele não vai falar pra ninguém, não Olha a conversa Eu fui encarregado de comprar o Tadalafila Já tomou, menino, Tadalafila? Ainda não? Tomo de 20 miligramas, menino Os velhos sabem Aquele velho já tomou, velho, careca Já tomou, velho, Tadalafila? Já? Cadê? Quem é a sua esposa, Azul? Tá sozinho, velho? Já tomou o de 20 ou de 50? O de 100 O de 100? Tu morre, velho 100 miligramas Falta sangue na cabeça, velho Não pode não, coração O de 50 já me acelerou, meu irmão E é muito ruim você comer alguém Achando que vai infartar Se tá aqui É muito ruim Cuidado, velho Você vai morrer de pau duro Ou humilhação Morrer de pau duro, né, velho? Ei, é verdade isso Tem uma história Que os caras que moram em funerária Já contou pra mim Se você morrer de pau duro, velho Isso é verdade Eles cortam o pau E como é um pedaço seu Tem que ir com você Se não tiver espaço no caixão Eles te viram e enfiam no teu cu, velho Não é isso? É verdade Você para de arriscar a sua vida Você para Você não é mais um menino, não Esse velho tá melhor que tu, viu, menino? Esse velho Vamos dar uma volta depois Nós dois, velho Fazer pressão arterial em você Mate o velho Mate o velho E a menina falou Vamos nessa época eu namorava Eu tava namorando E aí nós fomos Nós três De Pomeroso não tinha motel nessa época Era na cidade vizinho Tava uns 20 km Aí cada um no carro Entrou eu, Guilherme e o seco no carro Cada um tomou um cana lá Filho de 20 miligramas Pau E as mulheres foram no carro de trás E aí imagine Três caras dentro do carro Tadafilado A conversa que nós tínhamos dentro do carro A conversa era tipo Ô, Guilherme Como é que tá teu pau? Aí o Guilherme Tá aqui Aí o seco Ô, será teu pau já tá duro? Falei, rapaz, tá meia bomba Tá meia vida aqui Meia vida E aí a conversa Pô, nós tínhamos 30 km pra conversar Até o motel, irmão Era uma conversa muito merda, velho Aí o seco veio assim Ei Quem tiver o pau maior Tira a calça por último Eu falei Por quê, seco? Ele falou Não, porque a primeira impressão É a que fica A primeira impressão Então se a mulher vê um pau pequeno Ela vai pensar que aquilo é tudo padrão pequeno Entendeu? Eu falei Então deixa que eu começo Pra ajudar vocês Deixa que eu começo Ou coisa desorganizada Ou coisa desorganizada Fum pro motel Nós três E chegamos nós três O seco pegou uma O Guilherme pegou a outra Foi pro quarto Aí tinha a sala Que tinha uma TV E um salgadinho E o seco E o Guilherme foi Ponto pro quarto E desceram o cacete Na mulher Murro, mano Burdoada Soco no rim Soco no rim Então os cabas ruins O cabaquinho no rim Tom E a bichinha Ai, no rim não A mãe feia Sobrou pra mim Feia e chateada Desse tamanho Uma senhorinha Desse tamanho Ela tinha uns cinquenta e pouco Chateada Já cheguei Mas ela falou Não vou lhe dar não Viu Eu falei Precisa anunciar Que não vai dar Rapareiga Eu vou assistir a novela Pois a quente Não botou a novela Pra assistir, meu irmão E ficou assistindo a novela E eu avulso Ali no meio Olhando pra aquela situação O Tadalafina Fazendo efeito O pauzinho duro Que era um osso Um osso aqui Pega aqui, advogado Eu não tinha o que fazer Eu comecei a abrir salgadinho Comer o salgadinho tudinho Tinha dois pacotes De fandangos Eu daram aí nos fandangos Eu botava Façam isso Se tiver nada pra fazer Se tiver de pau duro Nada pra fazer O que eu fazia Eu pegava os fandangos Colocava bem na cabecinha Da pica Sabe o fandango Não parece um chapéuzinho Não parece? Eu botava O fandango Na cabeça da pica Assim Fazia Olha Minha pica Tem chapéuzinho Parecia um Cangaceirozinho Tem que usar Tem que comer um fandangos? É Cegu 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 Ela quer, ela quer, ela quer. Uma fodinha garantida aqui já. Muito bom, cara. Não, a plateia é péssima. O povo é péssimo, cara. Ai, caralho. Quem aqui já com minha mulher casada? Levanta a mão. Já, mano? Olha os tarados lá, ó. É, perigosíssimo, cara. Perigosíssimo. Não, vou relatar uma experiência pra vocês que aconteceu há um tempo atrás. Eu não sabia. A minha vida é um perigo noturno. Juro pra vocês. Perigosíssimo, cara. Tô vivo pelos milagres de Deus. Eu tô vivo. Não, é. Como é uma mulher casada, ainda vai. Agora, no Rio de Janeiro. Eu não sabia. Faz tempo isso, tá? Muito tempo. Tava na baguncinha, conheci uma mulher já de idade, assim, de uma certa idade. Aquele pessoal já decidido que, sabe? Sabe aquele povo decidido que vou sair pra dar mesmo, vou dar. E aí nós bebendo, uma confusão do caralho. E a mulher falou, vou lidar. Eu falei, eu litoro. Coisa muito fácil, sabe? E aí nós se bebedemos, fui pro hotel. E aí, porra, essa mulher tirou a roupa, eu tirei a roupa, e... pau, sabe? Não, mas você sabe o que que é isso. Você sabe. Pincelei e arrochei, porra, mulher incrível. E arrochando, porra, e arrochando. Sabe arrochando? Sabe? Arrochando, de com força, sabe de com força. Porra, arrochando. E eu gosto de conversar durante a putaria. Você não gosta de conversar enquanto tá comendo a pessoa? Mas eu gosto, cara. Eu gosto. Tem que dar um gemidão. Eu sou fodido, cara. Eu gosto de conversar enquanto tô comendo. Porque depois que casa, você é casado, né? A conversa é paia. Não dá pra você conversar enquanto tá comendo a tua mulher. Você fala, e aí? Apagou a luz? Oi, eu te apagou. Porra. Tu tomou banho? Tu tomou banho? Comer gente da rua, dá uma remoção comer gente da rua. Já comeu gente da rua? Tô muito tempo. Vou apanhar. Isso é calmo. Vou apanhar. E aí era uma pessoa diferente. Então tava lá, eu gosto de conversar, sabe? Eu falei, porra, eu gosto que a pessoa entre na pira do negócio, sabe? Porra, e essa rola gigante, tá bom? E a mulher entra na pira, meu irmão. Ela, isso, tá bom demais, me arregaça. E eu conversando. Porra, eu sou foda. É isso. Porra, a lenda me comendo. E eu aqui, a rocha, e a mulher, e nós uivando. E nós uivando. Olha que merda. E a bomba entrando. E uivando. E a bomba entrando. Eu falei, tá gostoso. A mulher tá gostosa demais. É isso. O pessoal é excitadíssimo ali. Não sei como é que é, meu irmão. Não sei como é que é. Isso. E eu arrochando. Olha como é que eu transo. Olha o movimento aqui. Ó. Ó. A rochando. E a rochando. Aí ela falou, me come igual o corno, não me come. Olha. Aí dá mais tesão, meu irmão. Falei, tu é casado? É mundiça. E ela soou. Só que gostoso. Eu falei, agora tu vai ver. E eu tapa nas costas. Mão aberta. É bom. Pau. As gordinhas, sabe? As gordinhas, você bate. Pau. Faz aquela onda. Eu gosto. E volta, sabe? Aquela onda vai e vem eu arrochando. E eu entro na pira. Eu pego ela no cabelo e falo. Onde é que o corno tá, hein? O corno tá onde, hein? E eu pensei na minha cabeça. Nossa, esse cara da TI deve ser corno pra caralho. É, cara, né? O mexicano da TI não vai ofender o quê? E ela falou, não, ele tá no batalhão. O movimento já até mudou aqui, o movimento. Falei, ele tá onde? Era no batalhão, meu filho. Ele faz TI no batalhão. Pra eu não perder a foda, meu irmão. Eu tentando me enganar. Ela falou, não, ele é policial. É. Falei, ô moço. Eu acho que eu tô broxando. Ela, por quê? Eu falei, moça, ele tem uma arma. E a bicha safada. Ela, mas sua arma é maior que a dele. Falei, mas minha arma é da vida. A dele tira, meu irmão. Que foda errada do caralho, irmão. E aí, ela, e eu, moço, eu preciso ir embora. E eu preciso ir embora. Ela falou, não, meu marido é teu fã. Falei, mas John Lennon morreu por causa disso, né, rapaz? John Lennon morreu de um tirambaço, né, irmão? Porra. E meu porra, ela tava fora. Ruim, chateado, sabe? Ruim. Mole, sabe? Mole, mole. Mole. Pega aqui. Tá com calor, já, aqui. Isso que tá mole. E aí, meu irmão, ela falou, não, meu marido é teu fã. Ele não perde um episódio da praça é nossa. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, é mesmo. Eu falei, é mesmo. Aí voltei a arrochar. Ela achava que era o Matheus, o Ceará. Aí, meu irmão, aí eu descartitei. Cotovelo na nuca, eu dava. Toma, casal, bé. Arrochei. Acabou, se limpando, ela falou, manda um áudio pro meu marido, eu falei, tu é quenga pra caralho mesmo, né, mano? Ela falou, não, manda um áudio, tipo, ele não sabe que eu tô aqui, mas ele é teu fã, da praça é nossa. E eu mandei. E eu mandei. Falei, ô. Ele é o que, meu irmão? Falei, ô, sargento. Ô, sargento. Abraço pra você aqui. Sei que você não perde o episódio da praça é nossa. Um abraço. Tua mulher gostosa pra caralho. Assinado, Matheus, será. O Matheus que se foda. O que é sua vida, senhoras e senhores? São dois dias que você não pode mudar a sua vida. Dois dias. O ontem e o amanhã. Virei coach. Vocês querem ouvir a pior história do mundo? É a pior história do mundo. Pois bem. Vocês querem, lá vai. Quem aqui já foi em casa do swing? O povo de Rondônia, mano. Você já foi, moça? Já foi. Já foi com seu marido? Ah, você veio sozinha? Você já foi? Cuidado, moça. É perigosíssimo. Vocês que são mais polidos, digamos assim. Como é que funciona lá dentro? É uma luzinha escura. Bem escurinha. E lá você entra ninguém a de ninguém. É isso. Se abaixou, o povo passa a pica. Vai com essa historinha. Eu sou engenheiro de controle. Os caras lhe comem lá dentro. Pode me filmar, amado? Pela caridade, irmão. Eu tô filmando ali já. Então desliga aí. Tic-tac? Não, tic-tac um caralho. Diga essa porra. Me ajude, pô. Ele fica filmando, fazendo live. Esse dia eu fazia um show em Caruaru, interior do Pernambuco. E aí... Deu pouca gente na plateia. Cheguei no hotel, eu tava puto, dá o garçom. Falou, Ceará, adorei o teu show. Eu falei, como é que tu foi no show se tu tava trabalhando? Ele falou, acho que ia pelas lives. É, os caras são pau no cu. Ele cobra, né? Pê-pê-viu, filha da puta do lado. Pois bem, deixa eu contar a história do mundo. E aí, lá tem um... Nessas casas swing, tem uns labirintos, que tem uns quartinhos, que tem um buraco, e você bota o que você quiser no buraco. Geralmente, o povo bota rola no buraco. E eu fui pra São Paulo esse tempo atrás, e aí o dono de uma casa lá, chamada Hot, falou, Ceará, eu queria gravar, falar com você, pra gente fazer uma reunião, e você gravar uns vídeos pra mim. Eu falei, eu vou ir. Fui. Totalmente pra trabalhar. Dessa vez. Muito obrigado, isso é muito gentil. Aí cheguei lá, comecei, ele falou, Ceará, vamos conhecer a casa. Fui conhecer a casa e disse o seguinte, tem uns labirintos, assim, e tem as cabines, que entra os casais, e tem um buraco que você bota no buraco. Se o casal quiser fazer qualquer coisa, eles fazem qualquer coisa. É isso. Entenderam? É isso. O alemão, tá estragando tua mesa aqui, alemão, ó. O mago, estragando tua mesa aqui, ó. Nojento. No baldinho tem abridor, porra. Me dá cerveja aqui, mago. Me dá aqui. Me dá a faca, me dá o gafo. Isso. Puta que pariu. Me dá o gafo. Um cara desse vai me chamar de mentiroso. Vai se fuder, mano. O cara não sabe abrir a porra de uma cerveja, mano. Mas dessa aí eu abro é com o cu, meu irmão, e sai dessa porra aí. Supa a pomba do caralho. Pois bem. E aí fui lá. Ele falou, vem conhecer a casa. Aí conheci a casa do caralho em São Paulo. Ele falou, se quiser ficar, fica à vontade. A tua comanda tá liberada. Porra. Comanda liberada, irmão. Daí ele arrochou aqui, ó. Cervejinha longuenec da cara. Uh! E arrochando. E arrochou. Eu falei, vou dar uma olhada. Aí entrei nos labirintins, aí os casais estavam entrando na cabine, só ficava aqui. Deixa eu ir também, deixa eu ir também. Deixou eu entrar, deixou eu entrar, deixou eu entrar, deixou eu entrar. O povo vê que ela lhe estranca. Porra, não deixa eu entrar, não. E aí você vai no buraco e bota a rola pra ver se acontecia algo. Mas nada acontecia. Pois bem. Continuei andando. Aí eu vi um casal bem bonito assim entrando numa cabine. Eu falei, deixa eu entrar. Aí o cabanão, sai fora, fechou a porta. Eu preciso falar no sentido de figurado pra vocês entenderem. Foi um carinha do lado e botou o pau no buraco aqui, ó. Tome. Lá de dentro começaram a chupar a rola do caba. E o menino aqui assim com a rola assim, ó. Escorado na parede. Eu só ouvi o grito. Meu Deus! Que delícia! Ai! Eu já corri pra perto e falei, rapaz! Tá bom assim? Melhor boquete da vida, melhor boquete da vida, melhor boquete da vida. Meu Deus! Que delícia! Rapaz, e aquilo foi juntando gente, doido. E eu ali, ô bicho, vou botar meu pau um pouquinho aí, meu irmão. Só pra ver como é que é, meu pau é fino, é torto, cabe aí também. desde o cabanão, aaaaaah! Cabe em êxtase. E foi juntando gente ali perto daquele buraco, todo mundo querendo ir. e eu falei, se acalma, sou eu, tô na vez. Vai pegar a senha em outro canto, eu tô aqui. E o cara, meu Deus! E ele foi morecendo aqui, ó. Falei, o que aconteceu? Eu gozei. Falei, então sai daí, porra, deixa a minha vez, cara. Botei o pau no buraco. Nada aconteceu. Aí eu saí de lá, eu falei, pô, mas tá acontecendo? O cara falou, não, estavam chupando minha rola. Bom demais. E aí, juro pra vocês, que essa é a pior história do mundo. É a história mais triste que eu vou contar na minha vida. Porque daí saiu aí o cara e o casal e eu saindo de dentro da cabine. Aí o carinha falou, ou! Aí a mulher virou. Quando a mulher virou, ele falou, mãe! Vamos apostar os cus? Aí o cara também virou dele e falou, pai! Fica imaginando, como é que é o almoço de família agora? E o pior, qual a pior pessoa de você saber que tá chupando tua pica? Tua mãe? Ou teu pai? Puta! O pior é que o pai do carinha virou e falou assim, ó, boa noite senhoras e senhores, fiquem bem, eu sou... Vai tomar no cu! Pada puta! Já entra os caras me xingando, tá vendo aí, velho? O povo não respeita mais artistas, mano, que isso? E aí, tudo bem? Que legal, cara, tô só as tiras. Não quero não, tô zoado. Dez dias fora de casa, mano, dez dias. Cheguei agora há pouco, dormi meia hora e vim pra cá. Porra, fiz uma turnê de dez dias agora, cheguei só o mulambo, mais liso do que que eu fui. Dez dias longe de casa. Liguei pra minha mulher e falei, lembra de mim? Ela falou, oi, sumiço. Dez dias, mano, e acontece tudo de presa, pado acontece comigo. Vocês podem não acreditar, mas acontece comigo. Eu peguei um voo de São Paulo, no Cuiabá, puto, seis horas dentro do aeroporto, sem comer, sem fumar um cigarro, com as aeromoças feias, com só o caralho. Porra, eu puto lá dentro. Aí minha mala tava em cima, eu deixei minha mala atrás. Quando eu fui pegar a minha mala, e aí a mala tudo preta, eu peguei a primeira mala preta que eu vi, e fui saindo, aí tinha uma velha sentada debaixo da mala, e falou, essa mala é minha. Eu falei, sua um caralho. Você tem mala, véia nojenta. Ah, tu manucu, rapariga. Tu tem porra de mala, e saí com a mala. Puto. Cheguei no hotel, abri a mala, a mala era da véia. Fiquei seis dias fazendo show de calcinha. Seis dias. A véia deve estar ficando puto, deve estar ficando puta, mano. E aí, fui fazer um turnê de show de lá do Cuiabá, eu fui pra Rondônia. Tem alguém de Rondônia? Tem alguém de Rondônia nesse recinto? Tudo bem? Você é da que lugar de Rondônia? Cerejeiras. Onde é que fica Cerejeiras? Divisa com Bolívia. Divisa com Bolívia. Que lugar incrível. A Bolívia é mais famosa que as Cerejeiras, aqui mesmo, aí. Tudo bem, mano? Eu fui show de calcouar o Ariquemes, eu fui roubado em Rondônia, viu? Juro pra você, três putas me roubou em calcouar. Eu, me roubaram eu, pai de família. Você acredita nisso? Não, é verdade. Por exemplo, acabou o show em calcouar, aí o produtor falou, senhora, eu tenho um presente pra você. E aí, o presente que eu ganho sempre é o quê? Cachaça, caneca, cerveja. Eu pensei, pô, uma cachaça? Não. Chegou o produtor no restaurante, nós estamos jantando com três putas de calcouar. Ruim. Elas entrou no restaurante, uma bicha ruim de fisionomia. Ruim! E eu tô falando ruim pra mim. que meu padrão é zero, meu padrão. Eu como qualquer coisa, eu como esse menino que tá aqui, eu como esse menino. Meu padrão é zero, véi, zero, zero. Não, juro, as putas entrou no restaurante, o cabelo é bom, mano. Quando elas entrou, eu falei, essa mulher tem doença. eu senti pelo cheiro, sabe, mano? Porra, as pernas cheias de ferida. Coisa ruim. Aí eu falei pro produtor, eu falei, eu tô arrumando essas que, ele falou, na rodoviária. Eu falei, tá explicado, mano. As putas entrou na hora da janta, ele convidou pra jantar as rapariga ainda, olha, ou coisa pra ter fome é quenga. Tu quer saber se tua mulher que tá saindo é quenga pede um frango a passarinho pra tu vir. Ou coisa pra ter fome. A bicha chegou no buffet, era um buffet completo. As três quenga no buffet, com prato fundo e dá-lhe a rochar no buffet. Arroz, salada, feijão, moneze. Em cima da moneze, uma colocou uma taca de pudim desse tamanho, em cima da moneze. Aquilo me incomodou profundamente aquilo ali. Fui, tu botou o pudim em cima da moneze. Aí a puta, não, é que eu adoro pudim. Eu falei, pois pegasse o pudim depois. E ela, ih, pode, olha que miserável. Ela achou que era corrido, doido. eu vi ela comer maionese, arroz e pudim, velho. Insalubre, o negócio insalubre, mano. Encheram o bucho e comeram o sagu e uma confusão da mulher chupando limão. Porra, caralho. Aí o produtor falou, senhora, pode levar para o hotel que está paga. Falei, eu vou, e de bucho cheio. você viu nas quengas, você vai pegando aos pouquinhos aqui, você está vendo? O povo se identifica, você vai vendo. Brincadeira, moça, Deus abençoe. Que isso? Aí, não, leva para o hotel. Eu falei, eu vou levar em consideração a você, não que eu queira. Botei as três quengas dentro do carro e fumo, mano. No caminho, uma falou, ei, para na conveniência. Meu sonho é entrar numa conveniência. É o sonho da miserável. conveniência de posto de gasolina. Aí, parei numa conveniência dessas três quengas. Cada uma, duas caixinhas de latinha de escola debaixo do braço. Duas caixinhas. No outro braço, uma cestinha. E começaram a fazer a feira. Bolacha traquinas, maizena, leite ninho, babaluba, batom garoto, quatro pacotes de Doritos. Eu falei, você não vai levar Doritos, não? Está desorganizado isso aqui, minha comadre. É a puta, eu estou com fome. Eu falei, você acabou de jantar. Aí, não vai comer Doritos, não. Por que? Eu falei, você vai comer Doritos, fica com o dedo laranja, vem pegar no pau da gente, com esse dedo. Vai pegar no pau da outra pessoa, come o Doritos, olha o pau, fica laranja. Fica parecendo uma cenoura ao pau da gente, vai se fuder. Está desorganizado isso aqui, desorganizado. Gastei 470 reais na conveniência. Olha o programa das mulheres era 50. 400 e... rapaz, 430, aí entrei no carro e fumo, eu falei, vou botar para descartar. Meu irmão, nós entrei no hotel, essas putas parecem que estavam na Disneylandia. Já abrindo de quatro cervejas, bebendo cerveja, comendo uns salgadinhos, comendo chocolate, jogando maizena para cima, pulando em cima da cama, aquilo foi me incomodando. Passou meia hora, ninguém pegou em meu pau, aquilo foi me incomodando. Eu falei, está desorganizado isso aqui, quem me dá com o primeiro? Vem aqui, ei! Apaguei! Ficaram uma hora, ninguém chupou minha pique e me roubaram. Teve uma que roubou o chuveiro. Eu só vi em doutrina que eu fui tomar banho e caiu uma bica gelada nas minhas costas. Mantinha uma, estava bebendo as latinhas, amassando. ela catando as latinhas amassadas e amassando com o pé, meu irmão. E jogando para outra puta que estava atrás. E a outra puta catando e botando num saco preto, meu irmão. Desorganizado. Eu falei, tu não era puta? Ela falou, sim, mas eu também trabalho com reciclagem. Olha que filha... Tem um quadro que eu lancei no YouTube chamado O que a gente não gosta. Que a hora da gente reclamar das coisas. Aí vocês podem reclamar do que vocês não gostam. Por exemplo, todo dia eu pego raiva de uma coisa. Todo dia eu pego raiva de uma coisa. Eu peguei um raiva de quem corre de manhã cedo. Porra, eu moro em Curitiba. Curitiba, zero grau, quase todo dia cedo. Aí eu estou indo para o aeroporto fazer um negócio, cinco horas da manhã, cinco e meia, tem um véio. Nem correndo ele está, porque ele não consegue mais. frio do caralho. Eu querendo estar dormindo. Tem a porra de um véio na rua assim. Não, não é só velocidade o véio estar aqui. vontade de chegar nesse véio e dar uma tapa na boca. Vai fumar uma droga, eu não sei, cara. Porra, eu tenho uma raiva de véio. Porra, porque o véio tem que estar se mijando, sabe, apagando cigarro em criança. Eu não sei, cara. Tem que correr, véio. Não correu a vida toda a porra do véio. Não vem nada. Aí depois dos setenta, eu não gosto. E quando não é véio, quando eu estou passando para um aeroporto, para algum lugar, cedo, é gente com um cachorro cagando. Vé, desculpa quem tem esses animais, eu gosto. Eu tenho cachorro, eu tenho cachorro, eu tenho peixe, eu tenho uma tartaruga. E mais, é, é, eu não... Porra, vem a chuva, ainda precisa de um guarda-chuva. e eu vi o cachorro cagando. Ô, meu Deus. Aí eles vêm com a sacolinha catamera do cachorro. Limpa o cu do cachorro, eles vêm. O lenço humidecindo, Porra, o cachorro deve ficar muito puto, o cachorro, cara. Sabe, o cachorro deve olhar e falar, você está lavando o meu cu aí? Alguém aqui não gosta de alguma coisa que não gosta de igreja se manifestar? A hora é essa, que não gosta de alguma coisa. Pode falar. Aí não gosta de quê? Você não gosta de quê, moça? Você não gosta do teu marido? Você não gosta do teu marido? Hã? Porque ele caga o dia inteiro? Você fica batendo na porta do banheiro para ele parar de cagar? Deixa ele cagar. Nem para cagar o rapaz tem paz, nem para cagar. Sabe o que é isso? Inveja. Porque você não caga. Nós caga. Você só solta bolinhas. Mulher é bolinha. Deixa o rapaz cagar, bicho é ruim. Mas alguém não gosta de alguma coisa? que ele não gosta. Aí não gosta de quê? Agência de cobrança. Você não gosta de agência de cobrança? Não. Você deve muito, irmão. Dois milhões? Tu deve dois milhões? Meu Deus, cara. Quem confiou dois milhões a ti? Realmente, isso é ótimo. Eu comprei... Isso nem está no roteiro que você falou e eu me lembrei. Eu comprei uma motinha. Eu trabalhava de ligação. É verdade, eu comprei uma motinha. dois mil e sete. Uma Yamaha, YBR, azul. É, uma Yamaha, porra. Aí eu tinha dois empregos, eu ia de motinha e tal, porra, eu comprei a moto zero, sem placa. E, porra, foi minha primeira conquista, uma motinha. Caralho. Nossa, eu lavava até os pneus da moto. E aí, um belo dia, a polícia levou. Levou, eu não tinha habilitação. E eu tinha um dois mil de multa, sabe? Eu não sabia que esses radars pegavam motinha, eu não sabia. Os motoqueiros que fazem entrega passam voado. Eu também. Nossa, aí a polícia pegou eu no Amblitz. E eu estava com um ano com a motinha. Aí eu pensei, e a polícia levou? Eu não vou pagar mais. Como é que eu vou pagar um negócio que eu não tenho, cara? Eu fui ver para tirar a moto. Era mais barato comprar um carro. Do tanto de multa que eu tinha. Eu falei, falta-se essa porra. Eu não vou pagar esse caralho. E aí, aí começaram a me ligar. Começaram a me ligar. ligar, 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 ligar. E aí, eu era casado com a véia. Na época. E aí, era verdade. Era o telefone fixo da véia. E aí, ligavam, 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 e eu não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Eu falava mesmo, não vou pagar não. Não, mas não vou pagar. Se foda, não tenho a motinha. Porra, e aí, separei da véia. Casei de novo. E aí, recasei de novo. Eu vou casando, assim. Mudei de um bairro para outro bairro. Eu juro que isso é verdade, senhoras e senhores. Eles falaram ali, eu lembrei. E aí, isso foi 2007. E aí, eu esqueci da conta. Pensei, vai caducar, né? Só que conta assim de cor não caduca, não. Sabia disso? Não, você fica devendo para sempre. Não caduca essa conta. E aí, fiquei devendo. Só que, foda-se, eu não preciso do meu nome para nada. Eu sou pobre, eu compro a vista. Eu sou pobre, o pobre compro a vista. Seja um, eu direi para a compra. Foda-se, eu nunca precisei. Então, foda-se, nunca paguei. Juro para vocês, ano passado, eu recebi um telefonema. Alô, tudo bem? Eu falei, alô, tudo bem? E aí, perguntei um estranho. Aí, eu falei, e aí, beleza? O cara falou, beleza, aqui é o Tiago. Ela falou, tudo bem, Tiago? Ele falou, porra, então, cara, você gosta de moto? Eu falei, gosto. Ele falou, então, cara, aqui nós, pegou o telefone, que a gente está montando uma equipe de moto, que anda de moto e tal. Eu falei, o que é a equipe? Ele falou, é a equipe do Chama no Grau. O que é que peça? Eu falei, é a equipe do Chama no Grau. Aí, eu falei, beleza, aí desligou o telefone, foi isso. Eu não sabia, o que acontece? Quando você deve para o banco, quando a dívida está muito velha, o banco vende para uma credora. Sabia disso? Eu sabia. Pois me acharam. Cada dordinho, o Tiago me ligava, ô, Ceará, já me chamaram? Ceará, ô, Ceará, beleza? Falei, beleza, quem está falando? O Tiago, da equipe, chama no Grau. Ô, você já teve moto? Eu falei, eu tive. Aí, ele falou, unha marra? Eu falei, é, azulzinho. Imbro, estão no BR, né? Eu falei, é. Ele falou, então, daí, então, cara, seguinte, mano, ele me ligava toda semana, ele falou, seguinte, cara, porque eu sou de uma, acho que é credora que chama, tal, de uma agência aqui, e aí, tu estava derrendo a moto, né? E aí, eu estou aí para te cobrar, mano. Aí, eu falei, quanto que eu devo aí, ô, o Tiago? Aí, ele falou, pô, está devendo 11 mil. Eu falei, Tiago, tem não, perdoe, Tiago, perdoe. E o Tiago desligava o telefone. Dois dias depois, e eu salvei o nome, chama no grau, a equipe chama no grau. Tiago ligava, e aí, será, beleza? Eu falei, beleza, Tiago, não desistiu ainda, Tiago? Ele falou, então, cara, a tua conta de 11 caiu para 7 mil. Ui, rapaz. Aí, eu falei, Tiago, não tem não, meu amigo, perdoe. Eu falei, Tiago, você é um putra traíra do caralho, Tiago. Porra, Tiago, eu confiei em você, cara. Pô, o cara me ligou no Natal, irmão. Ele desejou, eu falei, Natal, Ceará, o Tiago, chama no grau. Passou mais um, dois meses, ele me ligou. Ei, Ceará, eu falei, não fale comigo. flutuou conta que era de 7 mil, caiu para 2. Falei, tá bom, Tiago, mas mesmo assim, eu não vou pagar. Ele, ô, Ceará, eu confiei em você. Olha, filha da... Falei, eu não sou de confiança, Tiago. Não, tem umas coisas pernas, quando elas estão vindo da gente, mas alguém não gosta de alguma coisa? Que não gosta. Aqui não gosta de quê? Tu tá pegando a mãe dele, e ele bate na borda do quarto? Você é a mãe dele? Três filhos? Quatro filhos? Isso que batem na porta do quarto. Se o povo não batesse, minha senhora, se acalme. Rapaz, caralho, quatro porra! Fora os que ela não engoliu. Ei. Brincadeira, Deus abençoe. Eu não podia perder a piada, desculpa, Mas você é pai dele, não? Você é padrasto? Padrasto. Padrasto dele. Cara, eu já comia a mãe dos outros. É uma coisa péssima comer a mãe dos outros. É, porque a mulher que foi a primeira casada, a velha, ela tinha dois filhos. Um menino e uma menina, quase da minha idade. É, mas da minha idade. Ele tem quase da minha idade também. Aí, é foda, o menino tinha 12 anos, e aí quando ele queria comer, ele tinha 12, eu tinha 18. É, a mãe dele ia trabalhar, nós ficávamos soltando pipa junto. É, você é doido. E é a merda, porque você vai comer... Aí, domingo, nós estávamos de folga, aí, eu era doido para comer a mãe do menino, aí eu dava cinco pilhas, menino, vai comprar doce. Tá bom, eu vou, falei, mas vai comprar bem longe o doce. Não compre doce aqui na venda, na rua, compre longe. Rapaz, o menino ia cinco minutos, estava na porta já. E é uma merda, que você estava comendo a mãe do menino, e o menino ficava, ele ficava na porta assim, ó. Quando você estava botando a cabecinha, aí o menino, ô, mas, o que você está fazendo? Você é curioso, rapaz. Menino, aí você não pode ficar de pau duro. O manhãzinho engasgou ali. Voltando, vou falar do assurso de família. Eu que sou patrocinado por um ponteiro. Em Florianópolis. Tem alguém que se dá catarina aqui? Tem alguém que se dá catarina? Tem alguém que se dá catarina? Não? Quando vocês forem para Florianópolis, buscam o ponteiro, chamar de sexo. Sexo, é, eu sou amigo do dono, o Paçoca. É verdade, o Paçoca. Já conhece lá? Ó, pode ir qualquer um, se lhe for ir, chega lá no sexo, falou, eu sou amigo do Será. O Paçoca libera a entrada e dá um balde de cais. Ué, tu vai reclamar da cerveja? Porra, eu estou dando a cerveja, caralho. Oi? Que porra do Tiaçu? O Paçoca me paga em dinheiro. Às vezes ele paga em permuta. É o único lugar que eu vou fazer vida e minha mãe fala, volto para casa com dinheiro. Eu vou liso e volto com cachezinho. E ela vem e me encheira todinho, encheira meu pau no dia que eu vou lá. Ela encheira meu pau. Ela pega meu pau e fala, caralho teu pau? E aí, é verdade, é verdade. Esse eu estava lá em Florianópolis, dá o Paçoca, me ligou e falou, será? Vem aqui gravar uns vídeos. Aí eu falei, vou lá gravar uns vídeos com o Paçoca. Cheguei lá, daí eu gravei uns vídeos. Pô, vem aqui na sexo e tal, não sei o quê. Olha que bucetão e as minas. Mostra o culpa nós, pisca pra mim. Tudo profissional. Tudo pela arte. E aí o Paçoca falou, será? Vamos tomar uma? Eu falei, vamos, que ele não cobra cerveja. É 40 real pra vocês. Pra mim, eu tomo de graça. Aí eu entrei, tô lá, tomei uma cerveja e tal, aí o Paçoca falou, será? Quer comer alguém? Ela falou, não posso, porque eu sou casado. Eu vi só pelo cachê. só pelos vídeos. E aí, eu vi que tem uma máquina, eu vi que o Paçoca tinha colocado uma máquina de fumaça em cima do, da passarela, das putas danças. Tem uma máquina de fumaça. eu falei, Paçoca, essa máquina de fumaça, como é que é? Ele falou, funciona no controle, será? Aí eu falei, me dê o controle. Aí ele me deu o controle da máquina de fumaça, eu, e sai fumaça pra caralho, sabe? Tipo aquelas de banda. Meu sonho é ter uma máquina daquela. Pô, deve ser muito massa, mano. Eu queria ter um em casa, sabe? pra eu sair assim de pau duro. Cheio de fumaça. E a mulher falou, o que que é isso? Eu falei, eu sou artista, cara. Não é legal pra caralho? Não é uma máquina de fumaça? E aí o Paçoca falou, toda vez que eu quero entrar uma puta, você aperta pra sair a fumaça. Porque a cada meia hora tem uma musga. Né? Não, a cada meia hora não tem uma musga, não. Né? Não é que você vai num dia musga? Não, num dia musga. Cada meia hora tem uma musga. E as pontas entravam e eu aqui, ó. E eu gosto de brincar com essas coisas. E eu apertei pra caralho. não travou o botão da manica de fumaça? Travou o botão e não parou de sair fumaça. Bem na hora vem entrando uma puta pra dançar. Eu lembro até da música, a música da novela Explode Coração do Cigano Ibo, do Igor. Lembra? Do Igor? A puta via com o vestido que estou apaixonado. Esse amor é tão grande. E a fumaça. E eu abanando com um boné. Empeste eu por ter do ombro de fumaça. a puta não errou o caminho? Ela foi... Deu com a cabeça num bistrô, mano. Numa mesa. Voou cerveja pra tudo que é lado. Chamaram o Samu. o Paçoca. Porra, Ceará! Vai acabar com o meu negócio! Vou trazer alguém pra você comer. Eu falei, eu não quero. Ele falou, vou trazer alguém. Aí teve, trouxe alguém que não dava pra resistir. De verdade. Ele falou, Ceará, vou trazer pra você uma mulher capa da sexy. Os senhores, capa da sexy. capa da revista sexy. 92. Mas era capa da sexy. Não, e a inteira. Ele falou, Ceará, tem duas horas liberadas. Vai pro quarto, subir com essa puta. Pro quarto, incrível. Uma puta incrível. Tudo no lugar. Não, tudo no lugar incrível. Ela tirou o sutiã, os peitos do lugar. lindo. Os peitão bonitos. O bico da teta rosa. Sabe? A teta rosa. Não é essas tetas velhas marrom que eu chupo por aí. Eu só chupo teta marrom com pelo. Sabe? Pra vocês, mulher, entender, é a mesma sensação de você chupar um pau rosa. fazer a mesma. Já chupou o pau rosa, moço? Já? O dele é preto. Eu vejo, o dele é preto. O dele é preto, o meu, o teu, o do André é preto. O pau rosa é bonito. Mas você já viu? Você já viu? O pessoal já, né? É foda, né, irmão? Saber disso é uma merda, né, mano? Você nunca mais vai tirar isso da sua cabeça, irmão. É uma merda, velho. Eu sei como é que é, mano. O pau, o pau, o pau, o pau, esses pau roxo é ruim de chupar. Imagina que seja. Roxo, sabe? Marrom. O fleche tem pau rosa, o fleche. Não sobe mais, mas ele tem pau rosa. Não, a mulher... Não, porque a mulher tirou aquela ceda pra fora, mano, e eu tava uma semana antes, eu tinha visto a teta de minha mãe, mano. Puta, eu tinha visto. Coisa... Ficou na minha cabeça aquela imagem. Pô, já viu a teta da tua mãe, irmão? Mas depois de grande, já viu? Eu vi depois de grande, homem. Tô péssimo, cara. Tadinha. Minha mãe, ela é na Bala de Ceará. E ela vem no Natal, passar o Natal comigo. E aí, ela foi tomar banho, eu perdi que ela chegou, e eu não avisei pra ela que o chuveiro era elétrico. Lá no Ceará, onde ela mora, é muito quente, não tem chuveiro elétrico. Foi a mãe tomar banho, bichinha. E eu já falei algumas vezes que minha mãe, a cara é da Marina Silva. Ela é igual. Minha mãe é o avatar da Marina Silva. Minha mãe é evangélica, usa o cabelo aqui em cima, anda de saia, minha mãe anda de lado na moto, sabe? Ela anda de lado na moto. Minha mãe, judiadíssima, coitada, sofreu na vida. Foi tomar banho, a mãe. E eu não avisei que o chuveiro era elétrico. A mãe ligou, eu só escutei o grito. Menino! Tá queimando minha buceta! E eu entrei no banheiro. E eu entrei no banheiro. Tamanho! Cesária é da mãe, a cesariana é da mãe assim, a cesária. Parece um peixe a bichinha. A teta da mãe é aqui, ó. E eu, mãe, guarda essa teta, tá bom? Guardou. Eu tava falando de quê? Da puta, da puta. Eu saí da puta pra minha mãe, ó. Nada a ver. Aí, escuta só, aí a puta tirou aquele peitão rosa pra fora, falei, meu Deus, que incrível. Ela tirou a calça, bucetão no lugar, bonitinho. Bonitinho, bonitinho. As duas abas, bonitinho. Lindo. meu pau é preconceituoso. Meu pau é preconceituoso. Eu nunca brochei com o meu público. Meu público é o quê? Garçonete. Auxiliado de cozinha. Chapeira, caminhoneira. Diarista. Meu público é esse. Quando o meu pau viu aquele negócio, eu tenho conexão com o meu pau. Minha cabeça, meu pau, eles têm conexão. Meu pau, na hora, mandou um sinal pra cima e falou, Ceará, esse não é nosso público. Vai ser duas sanfonadas e acaba o forró. E meu pau falando, cadê o cheiro da fritura? Aí eu falei, não, se acalme. Quanto tempo nós temos, a menina falou, o Paçoca liberou duas horas. aí eu falei, vou tomar banho. Fui tomar banho, toquei um punhetão. Todo ano que eu fiz isso, né? Eu falei, pô, não acaba rápido, eu vou tocar. chibatei aqui, chibatei aqui, puxei, chamei. Eu pensei, quando eu voltar lá, meu pau sobe, né? Né? Sobe nada. Mano, mano, eu voltei na sensação, meu pau tava enroladinho assim, padrão, enroladinho, murcho. Sabe, ele entra pro casulo, tipo, tipo, tartaruga, sabe? E eu, mais de uma hora, chupava a bica da teta da mulher. A mulher passava a mão, não sentia nadinha. Uma hora e meia, zeremos o TikTok. Fiquei vendo vídeo, vendo vídeo. Aí voltei pro salão, ela falou, eu preciso trabalhar. Eu falei, tudo bem, mas desculpa. Só não falo pra ninguém que eu brochei. Ela falou, não, é nosso segredo. Eu voltei, eu juro pra vocês, vou até tirar o boteiro, eu juro que é verdade. Eu voltei pro salão, e aí escolhi no balcão, pedi uma cerveja, e eu pensando na minha vida, o que que eu fiz? Eu vi no poteiro bater punheta, não é. Chateado. Eu juro que isso aconteceu. Eu tava no balcão sozinho tomando log-neck. Eis que entra uma moça que entrega panfleto do poteiro. Ela entrega panfleto na frente, no sinaleiro, de promoção. Ela entrou pelo salão, vindo em minha direção, a bichinha cheia de panfleto debaixo do braço, de chinela havaiana, os dedos do pé tudo aberto assim, os dedos do pé, sabe? Toda judiada de bonezinho de noite. eu aqui, ela parou do meu lado, olhou pro barman e falou, me dá um copo d'alga. O barman falou o quê? Ela, um copo d'alga. Quando o meu pau ouviu, me dá um copo d'alga, ele... gozei ali mesmo. Senhor, senhoras do sonho, meu senhor, senhoras do sonho, eu fico por aqui, muitíssimo obrigado. abençoado. Obrigada. É a primeira vez que eu entro que mulher grita. É a primeira vez! A maioria... Se acalme! Se acalme! Se acalme! Porra! Se acalme! Se acalme! Se acalme! Se acalme! Se acalme! Respira isso! Respira, contrai! Respira, contrai! Porra! Parece até que usou droga essa mulher! Não que eu conheça quem usa droga! Não que eu conheça! Quem aqui já cheirou lolol? Eu sabia! Tu tem cara drogado! Você tem cara! Que jeito de andar, Zé Droguinha! Cheirador de cola do carai! Esses garçons daqui, a maioria dos garçons só trabalham na base do TINHA! Cheiro é TINHA! Eles não tem dinheiro pro LALÓ! É TINHA! Quando era garçom, nós era perigosíssimo quando era garçom! Nós recebíamos o vale! O vale de vocês é dia 20 também? Tem vale vocês? Não? Não tem vale? Nós recebíamos o vale dia 20 nós! E nós íamos pro centro beber ali no centro, na praça... Na 15 ali! E aí ficava bebendo, bebendo, bebendo... Um dia nós estávamos bebendo lá uma garoa do caralho! O frio da molesta! Porra! E nós bebendo! No meio dia eu comecei a beber! Cinco da tarde eu vi uma mendiga! Sentada no chão, uma mendiga! Com um pedaço de pano na mão! E ela fazia... Eu quero sempre mais! Cantando Zezé! E cheirando TINHA no pano! Ela ficava... Eu quero sempre mais! Você! É! E eu olhei pro Bactérias... O Bactérias é um amigo meu porque ele... Ele... Trabalhava comigo de garçom! Ele era todo nojento! O Bactérias! É! Ele botava o dedo dentro da comida e chupava o dedo! Ele experimentava todos os drinks com bactéria Esse drink é bom, pessoal? Não, está bem fraquinho Eles experimentavam trazer para a mesa Bactéria, cara E eu falei, bactéria? Olha a felicidade daquela mendiga, bactéria A mendiga sentada Minha senhora no relento, garoando E ela Eu quero sempre mais Você Falei, bactéria? Nós estamos bebendo desde a meia-noite Desde o meio-dia É cinco da tarde E nós não estamos naquela alegria que ela está Vamos tomar aquele pano dela, bactéria? O bactéria O bactéria, seara, é pano de mendigo, seara Eu falei, bactéria? Você tem oxiúrus, bactéria Sabe o que é oxiúrus? Sabe? Nunca teve conselho no cu? Você nunca teve conselho no cu? Não? Ah, para, irmão Nunca teve aquela conselhinha no cu? Oxiúrus Oxiúrus Oxiúrus, é oxiúrus, né? Aí, olha, já teve, eles já tiveram, né? Já teve Na unha? Na unha? Encoça com o cu, o que é isso? É daí que vem a conjuntivite, sabia disso? Conjuntivite, é verdade Você coça o cu e coça o oi Conjuntivite Falei, bactéria? Você coça o oi e coça o cu, bactéria O que que é o paninho do mendigo? Bactéria, seara... Eu era péssimo Não, aos meus 19 anos, 20 anos Eu era péssimo Que bom, graças a Deus, eu não ganhei dinheiro nessa época Graças a Deus Porque eu com um salário de 620 reais por mês Eu já fazia esse tipo de miséria Aí eu cheguei perto da mendiga E ela numa brisa, meu irmão Ela com um sorriso de ponta tonta Com um pedaço de pano na mão, ela... Aí eu cheguei perto da mendiga, eu falei Ei, nega velha E ela... Falei, deixa eu dar uma cheirada nesse paninho Eu quero ficar igual a você E ela... Aí o bactéria, seara, vai embora Eu falei, não, eu quero esse pano Na sua vida, meus amigos Você tem que ter objetivo de vida Tem que ter objetivo Foque naquilo que você quer e vá atrás Eu falei, bactéria, vou dar um murro nessa medida E você pega o pano, bactéria Olha a nóia do garçom, meu irmão Olha o bactéria Não, seara, eu falei Eu vou tentar comprar Se ela não vender, eu tomo o pano Eu queria ficar com aquela brisa Peguei 50 contas Eu falei, ei E ela... Feitoce 50 contas Me deu pano Ela andou não Eu tomei o pano da mendiga Ai, saquei, fela da puta Deixei 50 contas E saí Sai com pano na rua Pano preto Eu quero sempre, mãe Você E o bactéria, seara, esse pano tá imundo Eu falei, vamos, bactéria E eu no meio da Praça Osor Você sabe a Praça Osor no centro? Eu e os nóia da Praça Osor Eu quero sempre, mãe Depois eu entendi Porque ela tava tão relaxada Eu entendi Ai o bactéria Será? Vamos pro Cobras Sabe o Cobras Bar? Já foram no Cobras? É, o Cobras Bar é um bactéria no centro Que só vai gente fina Só empresário O Cobras Só vai empresário É verdade É Lomans que vai comprar o Cobras É Lomans que vai comprar metade do Cobras Bar Cobras Bar Vai mudar pra Snipe, Bar? É E a ladeira do Cobras A ladeira do Cobras Bar A subida que tem de escada É maior que a escadaria do Cristo Redentor A escadaria do Cobras Gigante a escadaria do Cobras E eu e o bactéria O bactéria na frente Eu tentando subir a escada com o pano Eu não conseguia Eu tava relaxadíssimo Eu subindo Pegando nas paredes E eu subindo Parece que eu tava escalando uma montanha E o bactéria E o bactéria era Ceará Não entra com esse pano Aqui no Cobras Cara Vão ver que você tá drogado Cara Com esse pano Drogado com o pano Vai vendo Drogadíssimo Eu tô gravando isso pro YouTube Minha filha Me perdoe Eu sou pai de família Sabe aí É foda Daquela tempinha Minha filha assiste Ah pai Eu fumo pedra também Imagina Não pai Você roubava pano de mendigo Subia as escadas Do Cobras Chegando lá em cima Daí o bactéria Fique longe de mim Cara E eu peguei esse paninho O pessoal jogando Cinco cobras Tem sinuca Então os oito meses Antes sinuca E eu aqui Quero ser prima E chegava nas pessoas E aí Chegava cá Né cal Todo mundo passando E o povo Eu juro pra vocês Tinha umas quinze pessoas Rodando atrás de mim Dentro do Cobras E eu com pano Pra cima aqui Eu quero sempre mais E os caras Você E os garçons A roupa que eu quero vestir Essa noite É esse pano É verdade Pressão baixou É Que você Bafora muito Pressão baixa Eu fui Eu fui Emorecendo Mas segurando No pano Pra ninguém Me roubar Meu pano Eu amarrei O pano No pescoço Fiquei só aqui Dormir Dormir Sentado Dormir Dormir No cantinho Sete horas da manhã Fecho Cobras Sete horas da manhã Fecho Cobras Bar Sete horas da manhã Eu só acordei Com uma tapa no peito E puxando meu pano Quem que era? A mendiga A veia Era você A veia Ela tá aqui O mundo não gira Ele capota Senhora Ela tá com pano A veia Tomou o pano Pegou os 50 contos Falou Fim do cu